Meus amados irmãos e irmãs, é um prazer estar de volta e muito obrigado pela licença de entrar na sua casa, de conversar com você e sua família neste momento. Nós estamos no mês de setembro, e no mês de setembro nós celebramos a Bíblia, é o mês da Bíblia, Bíblia que é a palavra de Deus. Gostaria de recordar com os meus amados e amadas, um episódio que a própria Sagrada Escritura nos registra. Um certo dia, Moisés dialogava com Deus no Monte Sinai, estava lá no Oreb. De repente, Moisés quer saber o nome de Deus. Quem é Deus? Eu falo com quem? E em algumas colocações, no certo momento Deus diz, eu sou o misericordioso, eu sou aquele lento na ira, eu sou aquele sempre disposto a acolher e a perdoar. Então, este Deus misericordioso nos ama com amor infinito. E eu só posso entender a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a partir deste Deus misericordioso. Ele provocou diálogo conosco, ele quis se comunicar com a humanidade. É aí que nasce a Bíblia. Há muitos anos atrás, eu lecionava para um grupo de alunos e muitos eram do interior. Isso era na Universidade Federal do Piauí. Certa vez, eu dei um trabalho de campo para as pessoas pesquisarem. Era só uma pergunta, o que é a Bíblia para você? E um grupo de alunos saiu no campo para fazer a pesquisa. Numa manhãzinha, num lugar tão difícil de Teresina, numa periferia, num lugar muito sofrido. Os alunos chegaram, encontraram uma senhora sentada desconfortavelmente no batente da casa. E os alunos perguntaram, de repente, minha senhora, o que é a Bíblia para a senhora? Ela levantou-se, se espreguiçou e disse de maneira tão simples a verdade. Ela disse, meninos, a Bíblia é Deus caminhando com a gente. Pois aquela senhora, teologicamente, ela estava correta. A Bíblia é Deus caminhando com a gente. Nós vamos tirar esse mês de setembro para conversarmos sobre esta Bíblia, Deus caminhando com a gente. E hoje, eu já perguntaria a mim e a vocês, qual é o lugar da Sagrada Escritura na sua casa? Qual é o lugar da Sagrada Escritura na sua vida? Eu não estou perguntando se você tem uma Bíblia no seu armário, porque Bíblia no seu armário não adianta. Eu quero saber, é a Bíblia na sua vida, na sua família, nas suas decisões, como filho e filho de Deus, que testa a carta de amor de Deus nas mãos e no coração para nos incentivar a viver o projeto de Deus. Então, vamos, hoje, ficar por aqui, mas sabendo que a Bíblia é Deus caminhando com a gente e é uma carta de amor que Deus escreveu para você, para mim e para todos nós. Muito obrigado, que o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe a todos nós. Muito obrigado.